E aí pessoal, beleza? M2 Games de volta com mais um vídeo de Call of Duty Mobile E galera, é o seguinte, hoje eu vou fazer um Mega Open Case aqui no Call of Duty Mobile Mas como é ser M2 um Mega Open Case? Galera, é o seguinte, eu guardei as caixas da terceira temporada, do primeiro passo da terceira temporada do Call of Duty Mobile Então eu vou estar abrindo aqui com vocês e espero que eu consiga pegar aí a HG40 Geometria, beleza? Eu tenho aqui, deixa eu ver com vocês, eu tenho 68 caixas do passo de batalha, do primeiro passo de batalha da terceira temporada Eu quero pegar essa HG40 Geometria, espero que eu tenha sorte, porque ultimamente não estou tendo sorte nenhuma, beleza? Vamos ver se eu consigo pegar essa arma aqui, tem pessoas que pegaram com uma caixa logo de cara, tem pessoas que demoraram Então eu espero que eu seja um dos felizado em pegar logo de primeira, beleza? Vou fazer o seguinte, eu vou abrir de 10 em 10, beleza? Acho que fica mais rápido e consigo já tirar essa tensão aí Que, meu amigo, eu estou muito azarado, velho, bora lá Vamos abrir aqui, 10 caixas, bora lá Primeira leva de caixas aí, caraca, mano, espero que dê certo, espero que eu consiga pegar Vamos embora lá, também temos aqui a Mar de Gás, né? A PDW também é bonita Mas enfim, eu quero essa geometria, beleza? Bora lá, sorte Vamos, let's go, galera Ó, primeira leva de caixa já foi naquele pique Naquele pique Primeira leva de caixa já foi naquele pique Nossa, mano, nada, velho Vem com 3 quadriciclos, velho Nossa, 3 quadriciclos Tá certo Beleza Mais 10 caixas Abri Vai Ai, mano, eu juro que, eu juro, velho Que, mano, eu pensei que fosse ela agora Tá bom, VPDW, né? VPDW, bonita Mais 10 Caraca, velho Mais 10, mais 10 Pô, eu pensei que agora era ela Fez aquela musiquinha de suspense Vai Uh, 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 uh Weak Boa Aê, mano Show de bola, terceira tentativa, velho Ó Eita, é, mano Show de bola Consegui pegar, cara HG, 40, geometria Tá no papo, parceiro Tá no papo, mano Boa, M2 Nice, velho Agora eu vou abrir logo Deixa eu abrir mais 10 Vê se eu ver outra repetida Caraca, velho Beleza Veio 2 AK117 Beleza Mais um pouquinho Mais 10 caixinhas Caraca, que maneiro Cara, eu ainda falei assim Imagina se veio repetida Cara, se veio repetida Meu amigo Duas vezes, velho Duas vezes, cara Caraca, velho Tá de sacanagem Mano, duas Cara, tem gente que fica puta, né Que não consegue tirar, mano Eu tirei duas Ó, macete 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 da M2 Games, hein Descobri o macete, cara Espera acabar a temporada E abre as caixas depois Guarda as caixas E deixa pra abrir depois Porque dá mais sorte Tirei duas armas, cara Duas AKG-400 geometria Duas Caraca, mano Mano, olha aí Mano, olha aí Duas vezes Vamos abrir agora as 18, né Máximo 18 Bora lá Você tem mais uma? Valeu, falou Valeu, falou Fui 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 Maluco Eu sou muito cagado, velho Eu sou muito sortudo Que isso, velho Três armas Mano, tá de sacanagem Galera, 3 armas 3 armas 3 HG com geometria, velho 3, 3, velho Não, velho Não tem como, cara Stonks, Stonks Caraca, mano Que doideira, mano Que doideira E o próximo, pessoal O próximo vídeo que eu vou fazer pra vocês Vai ser abrindo os tickets Eu tenho 272 tickets Dourados, cara Dá pra abrir 27 caixas Ó Dá pra abrir 27 caixas dessa Eu vou fazer no próximo vídeo, tá bom? E eu também tenho outras caixas pra abrir Eu tô com a caixa lá do novo passo de batalha Também eu tenho Já quantas caixas? Eu tenho 35 Vou deixar até o final Vou juntar muito mais Para ter também mais sorte, cara Tenho várias caixas pra abrir aqui Vou acumular mais Fazer um vídeo pra vocês Mas daí o Game 2 Games Muito sortudo O cara aí Que sabe É... Abrir caixa No Call of Duty Mobile, mano 3 HD 40 diametria 3, mano 3 Então é isso, pessoal Vou ficando por aqui com mais um vídeo Espero que vocês tenham curtido Se curtiu Não se esqueça De deixar o likezão Se inscrever no canal Daquela força pra os meus games Tamo junto Valeu, falou a nós Até a próxima E fui Valeu, falou a nós Até a próxima Mais E ARDS Eiquiu